Para começar a edição de hoje, parabéns, pode entrar Júnior, parabéns aqui o grande campeão, o Zé Nadine, que este fim de semana, enforcou-se, o primeiro passo já foi a idade, imagens aí na tela, eu fiz até questão de puxar algumas fotos, alguns vídeos, Eu não selecionei nada, não sei se você selecionei alguma coisa, não meu, só que ele dá os parabéns, nós temos aí alguns vídeos, aí estão as fotos, Júnior, letra aqui, o homem de verde com a parceira, ai, 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 que que isso, cena de negra, estamos a pedir agora a C, meus irmãos, ajudem-nos aí com a C, ajudem-nos com a C, portanto, aí está o meu parceiro, Deixa, deixa estar, o meu parceiro, Zé Nadine, que este fim de semana deu o primeiro passo, ok, o casamento é para o próximo, vamos lá, distanciamento, o casamento é para o próximo fim de semana, não é? Próximo sábado, ou sexta-feira só foi, é, 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 só foi no bom, não aconteceu, já vai, já aconteceu, que que isso, é? Estava bem bonito, Zanadinho, não é? Mas assim, tinham que mesmo fazer aquela foto, sentados na relva. Oh, da história. A Zina sabe melhor essas coisas. Eu sei o que, mas tinham que fazer aquela foto, bancada, é uma coisa de traduzir. Quem começa é Júlia hoje, você é bebê. Júlia, welcome. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Zanadinho. Deixem-me dar os parabéns, Zanadinho. Pelo primeiro passo, a caminho do altar. Espero que corra tudo bem, Zanadinho. E espero que sejas muito feliz nesta nova relação. Estamos aqui segunda-feira, vamos rebolar. E vocês dois têm que me dar razão, vocês dois. Quando vocês dois vieram dizer que Mael fechou conta aqui, eu vos disse que não vos dava três semanas aqui. Nem levámos duas semanas aqui. Eu vos disse que três semanas não iam chegar, quando Mael fechou contas dele no Facebook. Eu disse que não vai me levar três semanas aqui. Nem duas levámos aqui. Já tem barbeiro nos Estados Unidos. E por acaso eu vi, eu vi. Eu vos disse aqui. Eu vi no Lloyd Floyd uma publicação, uma foto, não é? Onde ele aparece, meu barbeiro. Eu vos disse que aqui não iam me levar duas semanas aqui. Ou três. Vamos falar já disso. Volta para aqui, volta para aqui. Não, ainda estamos no Zanadinho. Ei, meu, ainda estamos no Fato Verde. Está bom nos fatos. Está bom nos fatos. Não, mas... Deixa eu te dizer com o time. Há uns cem fatos aí. Já te disseram. Irmão. Há uns cem aí, mano. Está uma bolada. Dá-me dar os parabéns. Deixa-me dar os parabéns. Punhada, abraço aí. Bonito ver-vos. Só quero vos conversar. Você tem noiva bonita, Zanadinho. Não, sim. Só não entendi. O feio é o gás. Não, mas na relação é assim que funciona. Tem que ser a dama bonita, noiva feio. O feio é o que? O homem é bonito. Você é feio, eu sou feio, você é feio. Somos feios na relação. Isso é bonito. As damas são bonitas. Isso está bom. Ok. Vamos lá, Zanadinho. Parabéns aí, meu caro. Algo a dizer? Só agradecer pelo carinho e atenção. Ok. Obrigado. Exato. E sucesso aí, está bom? Não entendi. Os homens sempre são feios. Os homens têm que ser feios. O homem não é para ser bonito. Ok, concordo com você. O homem não é para ser bonito. O homem é bonito. O homem é que você vê. A cara é peixe toda hora aí. A tirada, foda-se. Homem não tem que ser bonito. Homem tem que ser um gás que faz. Começamos com o Mael. Já que falaste do Mael, parabéns, Zanadinho, pelo bolo. No próximo sábado é o casamento. Vamos estar lá em grande. Vamos brincar lá na próxima 20 semanas no casamento. Vamos começar. Vamos deixar a location para não ir a manhã.